Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui numa situação que eu não estou acostumado, né? Como vocês me vêem sempre nas redes sociais, pronto para ajudar, mas a vida dá volta, né? E hoje eu estou nessa situação que eu preciso da colaboração, da ajuda de vocês, tá bom? A minha situação é que, por causa da complicação de um derrame, houve um sangramento, tá? O derrame foi há quase uns oito meses. Tive um tratamento daquele que faz a injeção no olho, melhorou um pouquinho, mas como eu não fiz o laser para cauterizar a veiazinha que sangrou, ela sangrou novamente, tá? E com isso houve uma deslocação de retina, tá? Então, eu preciso fazer essa cirurgia, não tenho condições e até os familiares estão se mobilizando para tentar me ajudar, mas é difícil, né? As condições. Estou até tentando também pelo SUS, mas como nós sabemos, o SUS é bem demorado e como é uma cirurgia de emergência, eu resolvi abrir meu coração aqui para vocês, tá? Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito e é isso. Então, por mais eu vou passando para todo mundo que ajudar depois a situação, se eu conseguir essa quantia, vou marcar a operação. Pelo oftalmologista seria marcada em uma semana, tá? Mas já faz mais de 15 dias que eu tô nessa situação. Não posso ficar perto do fogo que o olho dói, né? E lateja por causa do sangramento que está aqui, que tem que ser tirado. E a minha situação é essa, tá bom? Então, conto com a sua caridade. Fica com Deus.